Oi, eu sou o Vinícius e esse é mais um vídeo da nossa série introdutória sobre o Vue.js. Nos vídeos anteriores nós falamos de Vmoda e vamos continuar falando de Vmoda. Dessa vez nós vamos falar de SELECT, isso mesmo, drop down, SELECT, seja como você goste de chamar o elemento SELECT do HTML. Pois bem, então eu vou pegar esse cara aqui e vou transformar ele em um elemento SELECT. Vou botar aqui, SELECT. Então vamos lá. Eu adiantei um pouco o vídeo para vocês não ficarem vendo eu perder tempo escrevendo esse SELECT aqui. Então vamos ao que interessa. Vmodel, active, olha aí, inativo, 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 inativo. Está vendo? O mesmo comportamento de antes. Então nesse caso, eu vou aqui, aqui, FALSE e TRUE. Muito bem. Viram como que é simples, como é fácil combinar as técnicas com o Vue.js? Isso aqui é só um exemplo de um SELECT com duas opções, onde eu realmente quero transformar isso em um nativo, no caso, com um booleano. Mas no caso de um SELECT, eu não faço TRUE ou FALSE. Geralmente eu faço realmente um SELECT com opções reais. Então vamos criar aqui um SELECT muito simples, muito simplório, de cores. Então, eu tenho aqui o meu SELECT com as cores azul, verde e amarelo. Vou vir aqui e vou criar uma propriedade chamada COLOR. Ela vai ser nula. Ok? Vou agora dar um Vmodel. COLOR. Muito bem. Olha aí. Azul. Verde. Vamos executar novamente. Repare que a COLOR, o meu DROPDOWN aqui, o meu SELECT, ele veio sem seleção nenhuma. Por quê? A cor não está definida. Está vendo aqui? Não está definido. A partir do momento que eu defino, ele fica atribuído. Aí eu vou trocando para aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Porém, tem um comportamento extra nisso. Por exemplo, não é só o fato dela não estar definida. Vou botar aqui, vermelho. De novo, só para garantir. Então, eu estou tendo um SELECT com azul, verde e amarelo, mas a cor está determinada com vermelho. Automaticamente, ele não consegue fazer um MATCH das opções e ele não associa. Entenderam? É assim que funciona. A mesma coisa acontece aqui, eu tenho verde, maiúsculo, mas eu não quero verde, maiúsculo, muito menos verde. Eu quero blue, green e yellow. Eu venho aqui, value, blue, vamos copiar, color, green e yellow. Eu espero que o amarelo se escreva assim. Eu não vou confirmar, vocês me perdoem. Vamos lá, vamos ver aqui. Olha, blue e yellow. Acho que é com dois R's. Gente, perdoa o meu inglês. Perfeito. Está funcionando, está lindão. Meu SELECT, não é isso? Então, eu vou só colocar aqui para mim, um blue, para ele vir pré-assinado. Vou botar aqui um green para ele ir no meio, para vocês não acharem que sou eu que estou fazendo maluquice. Bem no meio, selecionado, bonitinho. Mais um SELECT, também pode ser um SELECT múltiplo. Isso mesmo, posso ter um SELECT múltiplo. Então, eu venho aqui, múltiplo. Essa característica aqui é a do HTML, isso aqui é nativo, é dele, é dele isso. Não é do Vue.js, é do HTML. Eu venho aqui, estou selecionando um só. Reparem que color virou um array. Virou um array aqui. Está vendo? Vamos recarregar aqui para vocês entenderem a diferença. Ele conseguiu dar match no verde, mas se eu selecionar o verde, amarelo, virou um array. Tá? Virou um array. Então, agora, color tem que ser tratado como um array. Pronto. Então, isso é muito importante, esse tipo de situação. Se você está fazendo a seleção múltipla, que significa isso aqui, eu poder selecionar mais de um elemento, É assim, entenderam? Não vou mostrar, pelo menos agora, como fazer esse SELECT dinâmico. A gente vai ver nos próximos vídeos.